Olá amigo da nossa página Marcos Carro Estamos aí com o Fiat Idea 2013 Esse carro chegou aqui sem funcionar a bomba de combustível Fizemos aí o diagnóstico no carro Logo após a vinheta aí Você vai ver junto com a gente aí Descobrir aí junto com a gente qual era o defeito desse carro Não esquece aí de dar um like Não esquece de acionar lá o sininho E também aí ó Desse lado daqui vai aparecer aí no seu vídeo O lugar inscreva-se Se inscreve lá e dá essa força para a nossa fucina aí Vamos chamar a vinheta Olá amigo da nossa página Marcos Carro Chegou para a gente aí um Fiat Idea 2013 Esse carro parou de funcionar a bomba de combustível Ele é movido também a GNV E a gente bate a chave aqui ó Não arma a bomba O que é que nós fizemos? Vou mostrar para você Pegamos aqui um positivo Ligamos aqui um positivo Descemos ele lá para trás Jumpiamos ele aqui ó Para o positivo que arma lá dentro o refil da bomba Ok? E puxamos para cá Observa aqui na caneta de polaridade Observa que nós vamos acionar aqui a chave no painel ó Olha ele está ali em circuito aberto ó Olha lá 12 volts chega o positivo lá Vou desarmar E arma a bomba lá Então está chegando o sistema do comutador da chave Até lá na frente O sistema está funcionando perfeitamente Ok? Agora vamos testar Nós temos um teste aqui externo Vamos testar lá o refil da bomba de combustível Já colocamos aqui um circuito Um testador Criado aqui pela Pela Marcos K mesmo Nós criamos aqui um testador Tá ok? Tem um relezinho aqui ó Aí vai lá na No contacto Lá no terminal positivo e negativo Ó E o refil não arma Ou seja Qual o problema aqui então? O problema aqui é simplesmente que É... O refil da bomba de combustível está queimado Ok? Então vamos remover essa Essa bomba de combustível do carro Colocar na bancada lá Para fazer a troca Fazer a troca A remoção E a troca desse Refil da bomba de combustível Já retiramos aí a bomba de combustível completa Do carro Olha a situação que ficou essa bomba aí Vou botar mais próximo aqui Para você ver aqui Como é que ficou a situação Já com a bomba completamente desmontada aqui ó O corpo A tampa aqui ó O pré-filtro dela Você nota aqui ó O que sobrou da Do nosso refil da bomba de combustível A situação que ficou isso aqui Olha aí O prejuízo que é Andar com o carro Abaixo da reserva É por isso que os carros Movidos a GNV A gente utiliza aqui um relé de corte de bomba Quando passa para o GNV Para de funcionar aqui o refil da bomba de combustível Então aí ó Prejuízo bem maior O cliente vai ter que comprar aqui um corpo completo Para pôr lá no lugar Ok? Então não deixe seu tanque vazio aí Senão vai forçar muito o refil E aí chega esse ponto aqui ó Chegou aí o nosso refil da bomba de combustível Vou mostrar para você aqui a aplicação dele Olha lá Sistema Delphi E sistema Bosch Ok? Flex Legal? Marca gasos De aplicação do carro Aí 616 Esse carro é 2013 Vamos aplicar esse refil lá Vamos botar esse carro para funcionar Nossa bomba já está montada aí Agora vamos colocar ela no carro A bomba já está posicionada Agora eu vou ligar a chave aqui Já está funcionando perfeitamente Ok? Agora vamos Colocar ela lá no No tanque de combustível Bomba de combustível no lugar Tudo ok Vamos dar partida aqui no carro Vamos ver se já está Tudo funcionando Temporizador da bomba Vamos ligar o carro Mais um serviço aí concluído Pela Marcos K Não leve seu carro em qualquer lugar Vem para cá Vem para Marcos K Vem para cá Vem para cá Vem para cá Obrigado.